Felicidade. Esta é uma palavra que pode expressar o sentimento de toda a comunidade da URGS no dia de hoje, 28 de novembro, data em que a universidade completa 83 anos de história. Ela também tem outra razão para comemorar. Foi avaliada como a melhor universidade federal do Brasil no índice geral de cursos do Ministério da Educação. Esse reconhecimento se faz pela construção da URGS, docentes, técnicos e estudantes e a própria comunidade no nosso entorno que contribui e reconhece a URGS como universidade de excelência. Esse reconhecimento do IGC está relacionado a tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. A vida acadêmica da URGS está baseada no trabalho de cada um de nós. Então, nesse momento, que é um momento de grande crise financeira, de cortes orçamentários, nós termos conseguido, inclusive, melhorar a nossa média, é sinal de que não é por conta apenas de recurso financeiro, mas sim do principal recurso de uma universidade, que é o recurso humano. Eu acho que o que faz a URGS a melhor universidade é o empenho dos alunos e tudo que a URGS proporciona dentro da universidade para isso. O estudante da URGS tem muito orgulho de dizer que ele estuda aqui. Além também de projetos científicos, que tem muita gente nossa que faz intercâmbio, vai para fora, volta. Tem uma troca bastante cultural na universidade. Eu acho que o nosso contato com a pesquisa e essa cultura nossa da pesquisa e de estar desenvolvendo isso, eu acho que é o nosso grande diferencial. E acho que a gente vai atrás, né? A gente está aqui para construir um currículo e para buscar conhecimento. A URGS está comprometida em melhorar a sua gestão, a gestão da universidade, a partir de um planejamento estratégico, a partir da gestão de riscos, de tal maneira que a gente não só possa prever as dificuldades que nós temos no futuro, como também buscar soluções e alternativas para superar essas dificuldades. Eu acho que esse aprimoramento da administração, da gestão da universidade é muito importante para que ela acabe dando sustentação aos avanços acadêmicos que a gente está realizando. E claro que isso faz com que a universidade também se sinta desafiada a melhorar. Os novos docentes, os novos técnicos são fundamentais para que a gente possa dar aos cursos de graduação a atenção adequada. Da mesma forma que a nossa infraestrutura, nós ainda precisamos aumentar bastante, estamos aí construindo algumas obras fundamentais para a infraestrutura, mas o fundamental é que os nossos laboratórios estão sendo reequipados, os nossos pesquisadores estão participando de busca de recursos no exterior. E isso faz com que a gente possa, então, explicar essa avaliação qualitativa do MEC. Também a nossa extensão universitária, né? Nós hoje temos um trabalho de extensão com a comunidade, aproximando os alunos, os docentes e os técnicos da nossa sociedade. Ora, quando se faz uma avaliação acadêmica, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, estando da forma como nós estamos trabalhando, só pode redundar na classificação que nós tivemos. Para comemorar os 83 anos da URGS, a pró-reitoria de extensão organizou uma série de atividades, com apresentações musicais em diferentes espaços do campo centro e saúde. Além disso, hoje também foi inaugurada a Ponto URGS, um espaço com a cara e com a marca da universidade. A Ponto URGS é um conceito que nos deixa muito felizes, né? Ele é um projeto que a gente inicia há quatro anos atrás, né? Ele teve idas e vindas, porque o que nós desejávamos quando iniciamos esse projeto? Era ter a marca da URGS à disposição. Então, não é um ponto comercial, né? É um ponto de encontro onde ali se travam discussões acadêmicas da universidade. Tudo aquilo, todas as peças que são encontradas hoje na Ponto URGS, elas são peças pensadas academicamente. Elas têm alguma coisa a ver com a universidade, com a sua história, com a sua trajetória, com o seu dia a dia, com os seus alunos. A URGS sempre ganha pontos de excelência, pontos no ranking, né? Então, acho que agora a gente tem esse novo ponto, que é esse ponto de encontro, esse ponto de convivência, onde as pessoas podem vir para conhecer também o que é produzido na universidade. E acho que isso é mais um motivo de comemoração, porque a gente vai poder trocar entre nós da comunidade acadêmica e mostrar também para a comunidade em geral o que é feito aqui dentro.